Youtube, deixa eu mandar o link Deixa eu ver se eu encontro o Poop aí que você tá falando Deixa eu ver Do Flying Kitty Aqui ó Deixa eu colocar aqui na tela Vamo lá ó, Flying Kitty Not afraid, but Eminem is afraid Vou lá Pô, eu acho que já vi isso aí não vem não? Olha o Shrek ali atrás Poucai Poucai Se você quer ir para aquele lugar Poucai 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 Yup, I'm getting something ready I'm gonna eat what I set out to eat With these deep corn, please And all those who look down on me I'm sitting down in your balcony No event to bust, so I'm trying to sit down in your balcony From infinite down in my mom's spaghetti I'm gonna be still sweaty Rathery's pay, salary pay Rest only until he pays salaries He's paying salary And whatever comes first Caralho I'm worse He's married to your mom Like a Merry Christmas Que tapou Que desgraça E caralho Tem que entender um pouco de inglês aqui, mano E caralho Senão você não vai entender as piadas E caralho 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 Nada a ver Caralho Pux E caralho e caralho E caralho E caralho E caralho Caralho, Beto. Caralho, Beto. Caralho, Beto. É uma piada muito rápida, tá ligado? Foi isso! Bubou! Caralho! Caralho, estão muito rápidas as piadas, calma! Você entende uma, já vem um monte já, tá ligado? Já vem vinte! De uma vez! Putz! Putz! Caralho! Mano! Olha aí! Ele lá! Eu quero gazar! Caralho, viado! Esse Flying Kid é foda, viado! O cara faz um trabalho da porra, velho! Esse Flying Kid! Tchau, tchau, tchau!